Havia uma vez um casal, ela era feita séria, então esperava que o marido adormecesse e ela tinha um caco debaixo da cama e ia ao caco e bem os dias e dizia a ela, por cima de Silvaredo e por baixo de Alvoredo e o homem via sempre que lhe faltava a mulher e um dia fez que dormia e não dormia, então ela fez, por cima de Silvaredo e por baixo de Alvoredo, só que ele deixou sair e dizia, por baixo de Silvaredo e por cima de Alvoredo, chegou a casa todo rascado com a Cristo, ela saiu, agarrou uma vasoura dela e foi voar e ele ouviu e dizia, está aqui outra vasoura, voa também, só que ele enganou-se na resa e disse ao contrário, disse que chegou a casa com a um Cristo. Os meus filhos moravam naquele lugar que já tens eu, então uma noite pôs-se na janela e vias aqui o montinho de Vila Verde e então diz que vias ali umas luzinhas, então dizia-lhe da janela, ai puta, já ia andar e nisto mandaram um pente para a janela, dizia-lhe, contava ele, por ele dizer isso. Contava a minha avó, o pai dela, saiu a janela de noite e estava na colieira, era para a noite, quintela, perfeito, e dizia-lhe, ah filhas da puta, chamou aí, que vim, que mijaram tudo. Não, se lhes foi a te ver, havia muitas. Olha, olha, e não fora seu pai que lhe entraram os gatos para o inferno do moinho? Não, o pai. O Antequeça também é interessante. E daquela morreu. Tu me contias? Vinha da balinha ou da vila, não sei de onde vinha, agora era pequena, morreu de mil, 12 anos. E ao passar num sítio que andavam as feiticeiras, viu muitos gatos e foi atrás deles e meteram-se por baixo do moinho os gatos e ele foi verem, molharam-o todo. Saiu dali, tirou um simão campo que era dele, sentou-se, estava enxuto, mas com medo quase morre. Morreram e morreu depois com doença, não foi com isso, mas que ele contava isso, contava.